O capitão, o capitão, o capitão, o capitão, é o polícia É o polícia É o polícia É nosso, é nosso É dos veios, dos veios Vocês tem que manter a calma, tem que manter a calma Calma aí Puta que pariu Não, não, sim, mas os caras estão gritando aqui É só esperar É só esperar o capitão ali Ele vai abrir Claro, consigo, é só entrar pra polícia Fica atento aí, pessoal Pra dar o suporte ao pessoal que está aqui Só se afaste um pouco pra não ficar todo mundo junto É isso Pessoal, o bar não está tudo Aqui, vocês querem comida, alguma coisa Quero uma faca Como foi, pai? Como foi, amigão? Acabou a liderança aí, deve se guardar o carai Acabou o carai, rapaz Acabou o carai, rapaz Deita ele, deita ele Acabou o carai, rapaz Calma, calma, ele já morreu Calma ele, já morreu Calma ele, já morreu Calma ele, já morreu Calma ele, já morreu Para, 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 para Já acabou, já acabou Calma aí, seu policia Calma aí, seu policia Calma aí, policia Vamos bater aqui, policia Tão me batendo aí, cara Ai, desgraça, velho Pessoal, sai da cela, sai da cela É que se eu não falo que sou eu, gente Talvez não encaixe como PD, entendeu? Eu tinha que chegar do lado e falar Se eu mato de longe Ia chegar a médica e levantar Eu tinha que falar que sou eu, entendeu? Ele é o Cecil, foi pra onde? Vou correr pro 7 Calma, calma, vou pegar ele, relaxa Eu vou pegar ele Ai meu Deus Drop tático Drop tático Drop tático Calma, o outro Para de apontar, porra Um mês é que o cara sai com psicológico abalado O cara, eu vou falar pra você Eu não aguento um dia aqui, viu, cara Coisa de doido, cara É muita informação pra mim, cara Agora acabou tudo, Zói Hã? Quantos dias você tá aqui, Zói? Relaxa, relaxa Um mês, um mês Quatro, Zói Zói me levou pras ideias, quase me matou, pô É, né? Fala comigo Afasta aí, filho, afasta aí, filho Afasta aí, filho Olha o pau quebrando ali, ó Lá, lá treta Senhores, para, senhores Para, senhores Para, senhores Para que isso, pô? Para que essa violência, pô? Algema o cara e leva o cara pra cela Algema o cara e leva o cara pra cela Pô, parece retardado, mano Ai, meu Deus Cara, esfrega o olho e não algema o cara, pô Que merda é essa? É, é só algemar o cara, mano Cês tão batendo no cara Ih, qual é, mano? Bati não, cara Tora ele, tora ele, seu polícia Tora ele, seu polícia Tira uma dose na cara dele, cara Põe na solitária, véi Esses caras tinham que deixar sozinho lá, Paulão Na solitária Lá dentro, tá na solitária Cara, parece um zumbi atacando o cara, viado Tira esses caras daí da frente Não fala não, não fala não Ó, agora cês vão ver o perimbolo que vai dali, ó Eles vão ficar quietinhos Eles vão escutar nossa voz e eles já piram Fica querendo matar a gente Mano, aqui dali fodeu, mano, que vai dar merda Meu Deus do céu, que galera é aquela, cara? Mas piraminha Todo mundo com gás, é a hora pra ser Vamos no silêncio, no silêncio Dá uma corridinha, dá uma corridinha, dá uma corridinha Um sapatinho Uma ordem Podem ir pra lá, por favor Lá pra fora, lá pra fora, lá pra fora, lá pra fora Deixa eles, deixa eles Deixa eles, deixa eles, deixa eles Lá pra fora Essa aqui, ó Nossa, mano Não, eles querem conversar Eles não querem conversar aqui, nessa cela Tá ficando aqui, pô Ah, eles querem conversar ali? Meu Deus do céu Não, mas os dois ali que queriam conversar com o feijão e coisa É aqui? Lá fora, limãozinho Já deu merda É isso que eu tô falando Vocês não entendem Nós estamos no controle, os presos, não os policiais A outra ela invadiu aqui, cara É aqui, ó É aqui, ó Ah, mas a outra ela pode invadir? Ah, mas eles tão aqui, ó Eles tão nessa Pra fora, pra fora Mas que porra que é essa? Mas a outra ela pode invadir? Pra fora? Eu não sei Pra fora, pra fora Pra fora, cara Que fora, cara Lá vai, lá vai Ficar com ele na boa Porra Só os dois Só os dois Agora ele não vai conversar, cara E aí? Lá fora, lá fora Vem, Zay Pronto Pode fechar Olha quem é Você reconhece que nós podia ter te matado e te trouxe pra cá, né? Não sei se tá tudo certo aqui Agora É o quê? Fala alto Tô tranquilo Não podia esperar uma companhia melhor do que vocês aqui Fecha essa porta aí, mano Fecha essa porta aí Todo mundo sai da sala, todo mundo Deixa só os caras Você tem os teus contatos, nós tem o nosso Você vai continuar? Só mandei se defender e me defender Mandei te matar Eu não vou mentir Porra Mandou me matar? Aquela hora que te derrubaram de sul Só que presta atenção agora Presta atenção Nossa, você tá em um saradão, né, filho? Tá fora Deixa eu sair Mano, quem foi que começou isso aqui? Não dá pra conversar com esses policiais aqui, me desculpem Ô, Mike O que que você quer dizer, gente, Mike? Ah, esse é um policial Não dá pra conversar com esses policiais aqui Desculpa, não Visita a gente Põe um bagulho aqui, Tio Eu tô preocupada Me escutou Tranca a porta aí Tranca a porta Tem polícia vigiando esse balofo Polícia tá vigiando esse balofo aqui? Não, não Tá saindo, tá saindo Ai, Mike Ganhou uma academia É melhor hora de vida, né, cara? Vida de luxo melhor que aquela caverna que você morava A polícia traz ele uma hora por dia Uma hora por dia Uma hora por dia E o que que você mandou os caras me matar? Hã? Vou te falar um negócio Vou te falar um negócio agora Se eu sei gritar, eu te apago Eu tô com uma pistola aqui agora Pelo tudo que aconteceu Eu te disparo aqui É enterro na hora Você tá entendendo? Na hora Na hora Tá? Tá? Tá bem Não vou gritar E agora Não vai fazer uma votação aqui agora Você vai pedir perdão pra mim Pro Bagual Pro Zói e pro Chucky Vai Vai Pede perdão Pelo que você fez com cebola Você vai pedir perdão por ter matado meu sobrinho? Não 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 Quer saber, cara? Você vai morrer aqui agora Mata ele Vai morrer aqui agora Pera aí Espera Quer apagar pra ver? Não Hã? Espere 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 Está tudo buvado, cara É isso mesmo Me entrego Me entrego Me entrego Me entrego Me entrego Me entrego Aqui, ó Aqui É isso, caralho É isso É bug, é bug É bug É bug Que isso? Morre, gordo desgraçado Boa, Paulo Vingamos cebola Vingamos cebola Tá morto, cara É bug visual O cebola tá vingado, cara O cebola tá vingado Ficou durinho Ficou durinho Que coisa meme, cara Olha lá, o cara é durinho Ele morre em pé, cara 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 Os polícias não tá vendo, não? Não